Esse é uma cápsula, e nós vamos falar agora sobre o pix do Bolsonaro, que tá dando o que falar e parece que o Lula ficou chateado com isso. E tem motivo pra isso mesmo, viu? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, o Etolá, Elvis Gostoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como vocês sabem, o Bolsonaro tem sido alvo de uma grande campanha de vários juizecos aí por aí, que estão criando multas e coisa e tal. Você viu alguém ser multado em um milhão de reais por não usar máscara? Pois é, estão cobrando do Bolsonaro um milhão de reais por ele não ter usado máscara numa carreata que ele fez em São Paulo e coisa e tal, né? Eu já acho qualquer multa por não usar máscara um absurdo, porque a máscara não tem nenhuma comprovação que ajude qualquer coisa com pandemia nenhuma. Então, por que multar alguém por não usar máscara, né? Se a pessoa quiser usar, é direito dela. Mas se não quiser, qual o problema, né? Mas enfim, multaram o Bolsonaro em um milhão de reais, né? Ou seja, o pessoal quer mesmo espizinhar no Bolsonaro, quer jogar a raiva deles em cima de Bolsonaro, né? E Bolsonaro tem um problema, ele não roubou igual o Lula, né? O Lula tem lá o sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá, tem um monte de coisa que eles deram o jeito lá de botar dinheiro na mão do Lula. O Lula tá bem financeiramente, se o Lula tiver que responder que pagar multa e coisa e tal, isso é o de menos, né? Pagar advogado e coisa e tal, o Bolsonaro não tem isso. O Bolsonaro ganha bem, tá? Ele não ganha mal, não tem um bom salário e coisa e tal, mas mesmo com um bom salário, pagar multa de um milhão de reais é complicado, né? Então o Bolsonaro fez uma vaquinha, botou o PIX dele aí, da conta dele, a conta do Bolsonaro mesmo, é o CPF do Bolsonaro. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, se você quiser ajudar também, eu já ajudei, falei outro dia. É lógico, ninguém tá falando pra você doar mesmo, se for fazer falta pra você, se for fazer falta deixa pra lá, mas se puder ajudar, você pode fazer a doação no PIX, é na conta do Bolsonaro mesmo, verifica isso, tá? Porque tem gente por aí colocando outros PIX, outras coisas, né? Pra tentar tirar dinheiro do pessoal, bota o CPF do Bolsonaro, a conta tá no nome dele, você sabe o nome do Bolsonaro, né? Enfim, e começou essa campanha que não tem nada de errado, ninguém tá sendo obrigado a nada, cada um dá dinheiro se quiser, eu doei, não doei muita coisa porque não tem muito dinheiro, mas doei alguma coisa que eu podia doar aí, eu como libertário sinto prazer em evitar que as pessoas sejam agredidas pelo Estado, até o Bolsonaro, então doei com muita boa vontade mesmo, né? Agora, o pessoal do Lula parece que ficou chateado, né? Ficou bastante chateado porque tem um problema nessa história aqui que certamente gera uma coisa aqui que é o seguinte, segundo a informação, já passou de 15 milhões de reais arrecadado pelo PIX do Bolsonaro, ou seja, uma quantia bastante razoável, né? A gente falou sobre essa multa de um milhão de reais que tem lá do uso de máscara, mas tem várias outras coisas que estão tentando jogar em Bolsonaro, e a própria defesa dele nesses processos todos, isso vai ser uma coisa muito cara, né? E aqui você tem, então, a visão do quanto o povo valoriza o Bolsonaro, é o que eu falo pra você, né? Não existe elogio mais sincero do que dinheiro. Isso é uma passagem de um livro do Isaac Asimov que eu li na Juventude e que eu tomo pra mim como uma verdade absoluta na vida, né? O elogio mais sincero que existe é dinheiro. Se alguém vira pra você e fala assim, Ah, olha só que bonito, gostei do seu desenho, você fez um desenho muito bacana. Isso é um elogio, certamente, é um elogio. Mas pode ser que a pessoa esteja te elogiando só por educação, né? Porque afinal, só falou ali que era bonito e coisa e tal, pode ser que ela esteja sendo falsa e coisa e tal. Agora, quando a pessoa vira pra você e fala, Nossa, que bonito o seu desenho, eu quero comprar, quanto é que custa? Tá aqui o dinheiro, eu compro o seu desenho. Isso é um elogio sincero, né? Porque a pessoa tá gastando o dinheiro dela, que ela poderia gastar com outra coisa, poderia comprar uma cerveja, podia fazer um churrasco, podia fazer uma outra coisa qualquer e tá comprando o seu desenho com aquele dinheiro. Então, isso sim é um elogio sincero, né? Então, é aqui que eu mostro a coisa, né? Pra você ver o apoio que o Bolsonaro tem, 15 milhões de reais, é uma quantia considerável que ele conseguiu aí, né? Enfim, é lógico que o pessoal da esquerda tinha que dar jeito de criticar a coisa, tá dizendo que o Fabrício Queiroz fez um pix de 10 reais pro Bolsonaro. É isso daí, a maior parte das pessoas vai fazer isso, 5 reais, 10 reais, 2 reais, a vantagem do pix é que é de graça, então você pode fazer de qualquer valor realmente. O que que tem de mais o Fabrício Queiroz mandar 10 reais pro Bolsonaro? Só na cabeça desse pessoal que tem problema isso, né? Isso só mostra que até o Fabrício Queiroz, que teve a vida dele praticamente destruída por ser alguém próximo do Bolsonaro, várias pessoas passaram por isso, foram moídas na imprensa porque simplesmente eram pessoas próximas ao Bolsonaro, nada ficou provado de nada das acusações que fizeram, de rachadinha, de não sei o que lá, tudo acabou os inquéritos sem nenhuma prova de nada, e a imprensa, no entanto, moeu a vida do cara, né? O cara, pô, é tratado como canceroso por aí. Então, e mesmo assim o cara deu dinheiro, ajudou o Bolsonaro também, por quê? Porque ele sabe também como é que é o aperto nessas horas, né? O que que é essa, quando o Estado se volta quanto a você, o quanto que é pesado esse tipo de coisa, né? Então é isso daí, meu amigo, é o que eu falo pra vocês, é o que eu aviso, não tem ninguém no Brasil que vai sair na rua pra defender Lula. Não vai ter, vai ter os pelego deles lá, os amiguinhos lá. População do Brasil defender Bolsonaro, não duvido não, tá? Vai defender sim. Tem gente suficiente, a própria grana que ele arrecadou aqui no Pix mostra o grau de apoio que ele tem, apoio sincero, apoio de verdade. O Lula tem realmente motivos pra ficar chateado com isso. Fica cada vez mais claro o problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.